Olá, meus queridos! Notícia que acabou de chegar aqui. Leia Miranda sai da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Vejam bem, amado, que a cantora Leia Miranda, uns anos atrás, ela saiu do ministério, mas após a morte do missionário Davi Miranda, ela voltou para o ministério da Igreja Deus e Amor. Mas agora, definitivamente, ela acaba de sair do ministério. É as notícias que chegaram ao meu conhecimento. Leia Miranda não faz parte mais do ministério da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Ela agora já deve estar em outro ministério. Olha, amado, mas é o que está acontecendo. A IPDA, a família Miranda, não entende aquela guerra irmãos contra irmãos. Família não tem uma boa comunicação. Foi o caso do Davi Miranda Filho, abriu o ministério, saiu da IPDA, abriu seu ministério. E o mesmo já aconteceu com Leia Miranda. Muito em breve, eu creio que ela também está com o ministério, porque ela é uma cantora, mulher de Deus, mulher abençoada, que Deus tenha honrado ela no louvor e ela é uma benção. O que acontece? Temos que saber dar valor. Não adianta pregar amor e se não vive o amor. Tem de começar pela família. E pela família está sendo, está tendo as divisões. É o que nós estamos vendo aí. Pessoas comentando. Leia Miranda, é verdade que ela saiu do ministério? O que você acha? Escreva aqui nos comentários. Se você já tem um conhecimento, se você sabe o que aconteceu, depois daquele escândalo que ocorreu, que o ministério queria o disciplinar por cinco anos, mas depois mudou de ideia. Não disciplinou, mas ela também não faz parte mais do ministério pentecostal. Deus é amor. Deixa aí a tua opinião nos comentários. Ela agiu certo ou ela errou ter saído da santa, né? Muitos disse, a santa igreja, Deus é amor.